Por levar para julgamento Na tribunal de sentimento Minha coração condenado A prisão perpétua Por levar para julgamento Na tribunal de sentimento Minha coração condenado A prisão perpétua Sem saber qual foi o crime que cometi Outra tampa Criminoso Pelo amor de incrível Imagina Será ódio Isolar Amor Da prisão Da segurança Fica peso na meu labio Ficado na meu andar Isravo tipo uliar E tipo menera Fica peso na meu labio Ficado na meu andar Mas gravo de mulher E tipo menera Por levar para julgamento Na tribunal de sentimento E o coração condenado A prisão perpétua Sem saber qual foi O crime que cometia Vou tratar pra criminoso Amor incrível Sentença foi pisado Vou condenar a ficar preso No corpo pra eternidade Mas na alta segurança Vou pôr em amor Sem hipoteses de fuga Ficar preso no lábio É irritado na moda Escravo de olhar e de maneira Ficar preso no lábio É irritado na moda Mas gravo de olhar e de maneira Justiça foi injusto Conos injustamente Apresenta Minha pessoa com amor Inocentemente Inculpado A lei de amor Oh justiça Ficar preso no lábio É irritado na moda Escravo de olhar e de maneira É irritado na moda 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 Escravo de olhar e de maneira É irritado na moda É irritado na moda Legenda por Sônia Ruberti